Na primeira etapa, chances para as duas equipes, mas nenhuma delas conseguiu balançar a rede no ginásio Laranjão, em Laranjeiras do Sul. Após o intervalo, em menos de um minuto, Marcelo Bigode marcou o primeiro do time da casa. Faltando nove minutos, Rafinha marcou esse gol sem goleiro. O terceiro gol da equipe da casa veio após uma falha do time beltronense. Daniel Feitosa marcou o terceiro, que fechou o placar em 3 a 0. Com o resultado, o Marreco é o décimo quarto na tabela, com apenas quatro pontos.